Fala aí, Geek Antenado, que tá sempre ligado aqui no nosso canal. Eu sou o Rafi e hoje tô aqui pra vocês, pessoal, com mais uma seleção dos melhores jogos drásticos da semana. Pra começar a seleção de hoje, galera, esse aqui é um game que não é muito novo na Google Play, porém passou despercebido aí entre os nossos olhos na seleção dos melhores da semana. Pra quem não conhece ainda, esse aqui, pessoal, é o Does Not Commute, um jogo lançado na categoria Corridas pela empresa Mediocre, se você quiser pronunciar inglês. Eu acho que a pronúncia certa é assim, se não for, me desculpem. Mas enfim, pessoal, esse daqui é um game que tem um desenvolvedor muito top, essa empresa aí faz vários jogos super legais pro Android. É um jogo que já entrou na escolha do editor da Google Play, então, assim, só por isso aí você já sabe que é um game muito top. Ele tem 78 megabytes e o seu objetivo, assim, é uma ideia muito legal, na minha opinião. Você precisa trabalhar em comunidade, no caso, selecionando ali o percurso que os carros vão fazer, de modo que cada carro que vai entrando ali, digamos que, na sua cidade, ele tem que se encaixar corretamente no tempo dos outros carros. Tipo assim, ele vai começar com uma historinha, um carro tem que ir de um lugar a outro da cidade, aí você vai controlar ali o percurso que ele vai fazer, depois vai entrar um outro carro e ele vai fazer um percurso meio que contrário ao do carro anterior. E aí você tem que tomar cuidado pra não bater nesse carro. Aí vai vir um terceiro carro pra entrar ali na sua cidade, o quarto, o quinto, daqui a pouco tem 10 carros ali pra você controlar, sendo que, assim, o caminho que você fizer no primeiro carro vai ser sempre salvo. Então, tipo, o seu objetivo é não bater nos outros carros, é realmente agir em comunidade. Esse efeito aí com essas bordas diferenciadas do game, não somos nós que colocamos, tá, pessoal? É um efeito que o jogo mesmo traz, é um jogo bom demais, baixa e que você não vai se arrepender. Agora eu tô aqui pra vocês, pessoal, com o jogo Rayman Adventures. Ele foi lançado aqui na categoria Aventura pela empresa Ubisoft Entertainment. Eu acho que eu nem preciso falar muito da Ubisoft, né, porque ela já é uma empresa aí bem tradicional na Google Play, manda muito bem nos jogos, tem ótimos jogos aqui pra Android. Muito provavelmente vocês também conhecem o Rayman, é um personagem bem famoso que já apareceu aqui no Android em outros jogos, a gente tem o Rayman Jungle Run e o Rayman Fiesta Run, que são jogos pagos muito legais aqui, que tem uma higiene gráfica, uma jogabilidade, assim, muito diferenciada, e que eu gosto bastante no Android. No caso aqui do Rayman Adventures, além dele ser gratuito, que é um diferencial bem legal, ele é um jogo bem completo, você encontra várias fases, e, assim, tem toda aquela dinâmica, toda aquela jogabilidade que a gente já tinha nos jogos anteriores dessa série. Então, assim, o jogo tá bem legal. Infelizmente, ele ficou bem pesado aqui no meu smartphone. Ele ficou com quase 400 megabytes no tamanho total, depois de descompactar os arquivos. Ele teve 393 megabytes, mas, assim, é um jogo muito bom, baixa ele, você vai jogar demais. Agora eu tô aqui pra vocês, pessoal, com o jogo FURIA Sniper. Ele foi lançado aqui na categoria Ação, pela empresa Gameloft. Esse aqui, pessoal, é um jogo que eu, sinceramente, esperava muito mais quando eu vi ele aqui na Google Play Store. Eu nem preciso falar muito da Gameloft, né, porque ela é uma empresa aí muito boa, faz ótimos jogos. E quando eu vi o game, eu achei que ele fosse algo, assim, no estilo do Modern Combat 5, porém, mais voltado pra Sniper, uma coisa ali mais diferenciada. Porém, com aquele estilo clássico, de você andar, jogar ali por missões, aquela coisa meio estilo Gameloft mesmo, que a gente já tem em vários jogos da empresa. No entanto, na minha opinião, ele ficou meio que uma cópia de vários jogos da Gloo. Você não tem uma movimentação muito livre. O jogo, ele tenta imitar uma respiração ali pra deixar o jogo mais fiel, né, tipo assim, você tá com um Sniper mirando. Qualquer jogo que você vai jogar no console e que você vai usar um Sniper, ele vai ter ali o efeito da respiração da pessoa, já que a câmera ele é muito precisa. Só que só atrapalha bastante a jogar. O gráfico, ele é meio bugado, parece assim que não foi muito bem desenvolvido, as texturas não tão tão legais, na minha opinião. E eu esperava realmente mais do jogo, porque na Google Play ele mostra imagens muito legais, mostra ótimos efeitos. Ele tem apenas 31 megabytes, e fazendo uma luz adicional que pode variar de acordo com o seu Android, no caso aqui do meu smartphone, ele ficou com um tamanho final de 600 megabytes. Mas assim, é um jogo legal, não é muito bom não, mas se você baixar, eu acho que você vai curtir jogar bastante ele aí. O quarto jogo da seleção de hoje, é o Unblock Me Free. Ele foi lançado na categoria quebra-cabeças, pela empresa Kira Games Co. Limited. Esse aqui, pessoal, é um jogo super legal, ele tem 24 megabytes, e é bem simples assim, você tem gráficos simples demais, o seu objetivo é tirar esses blocos, que aparecem ali na frente do bloco vermelho, pra que você consiga tirar esse bloco vermelho do seu tabuleiro. E é um jogo, como eu falei, simples demais de se jogar, a gente encontra vários jogos nesse estilo na Google Play. Só que o que eu achei legal desse jogo aqui, é que ele é muito dinâmico, e muito divertido, assim, é uma coisa que exige bastante raciocínio, você consegue jogar por muito tempo. Pra vocês terem uma pequena ideia, ele tem 4 níveis de dificuldade, e um total de 14.500 enigmas. Então, tipo assim, é coisa demais pra você jogar, ele encontra combinações, combinações, sei lá, inimagináveis, desses enigmas aqui, que vocês vão ver lá na tela, pra conseguir jogar, é uma parada assim, muito legal. É um tipo de jogo que eu particularmente gosto bastante, você exercita a sua mente, consegue aí ter um raciocínio lógico bem mais rápido, baixa aí, que você não vai se arrepender de jogar. Pra encerrar a seleção de hoje, galera, eu tô aqui com o game Tactical Wars, ele foi lançando na categoria Estratégia, pela empresa Ankama Games. Esse aqui, pessoal, é um jogo que eu achei muito simples, e assim, viciante demais. Nosso objetivo é o seguinte, você vai ter que conquistar novos territórios, é um jogo meio que de, é, capturar e defender. Você vai ter a sua tropa inicial ali, ele vai te dar o tutorial, dizendo como são os movimentos de jogo. Seu objetivo é atirar nas tropas inimigas, que vão aparecendo ali no seu mapa, no seu percurso, no seu cenário, como vocês quiserem chamar, essa arena de batalha que a gente tá jogando aqui. Sempre tem ali um líder, que é o Cainha que carrega a bandeira, da equipe oponente. E quando você consegue matar esse líder, você toca nele, e consegue aniquilar todas as tropas dele. É tipo assim, uma coisa meio estilo, matou a abelha rainha, e aí você tem todos os operários, uma parada mais ou menos nesse estilo assim. É um jogo simples, legal demais de se jogar. Você vai criar ali o seu nome, que tem que ser tipo assim, um nome pessoal, porque ele tem um exército, digamos que mundial assim. Eu não cheguei a ver se tem um modo online, onde você vai jogar contra as pessoas do mundo, mas eu acho que eles vão abrir um online em breve, porque o jogo é muito legal, e tá sendo muito bem aceito aqui na Google Play Store. Ele tem 110 MB, e é um jogo assim, bom demais. Enfim pessoal, não esqueça de deixar a seleção de hoje, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui pessoal, valeu!